A Cariúcha tá longe de representar a causa LGBTQIAPN+, tá longe, porque ela propaga discursos que atacam a comunidade. Então ela não é representante de coisa nenhuma, ela se diz e se auto-intitula representante de algo que ela nem sabe como funciona e nem sabe o que tá falando. Já ficou evidente pra gente que a Cariúcha, ela é uma pessoa mal informada, ela é realmente uma pessoa mal informada. Então muita coisa que sai da boca dela, a gente não leva em consideração, mas os absurdos que ela fala, é impossível a gente ignorar. O discurso hoje da Record, pra dar o sabão nos participantes, algo que vai acontecer, precisa ser muito bem direcionado. Muito bem direcionado. Pra impedir que haja qualquer tipo de interpretação errada dos fatos. Cariúcha, Yuri, Laranjinha, precisam ser punidos nominalmente. Porque esse tipo de prática, se continuar acontecendo em reality, a gente vai continuar achando normal. E não pode ser normalizado atitudes como essa. Todos os participantes merecem respeito. Você não concorda comigo? Todo mundo gosta de respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta. E isso que a Cariúcha fez, não é respeitoso, nem com quem assiste, nem com quem tá lá dentro. Assim como a Record já expulsou o participante por conta de assédio, tem que expulsar também por conta de questões relacionadas a isso. Não houve um contato físico, foi tudo verbal. Mas, o sabão tem que ser muito bem dado pra impedir que outras pessoas passem por uma situação como essa. Josito Carlos mandou um superchat e diz o seguinte, que a produção descumpriu a própria regra e que hoje à noite, no Ao Vivo, fale sobre os absurdos e principalmente dando nomes. Porque senão, inocentes irão pagar ali pelo que a Record fez. Agora, o que precisa ficar claro, a Record já está fazendo algo muito fora da curva do que a gente tá acostumado. Porque geralmente a emissora ignoraria qualquer feedback das redes sociais. Mas esse ano, eles estão levando em consideração o que é discutido e vão dar uma resposta. Isso já é algo que não aconteceria naturalmente, vocês sabem disso. A história da Cariúcha mencionar o lance dos remédios, a Record ignorou completamente. Achou leve. Agora a gente tá falando de uma coisa que esbarra na lei brasileira. Que é o crime tipificado. Tá lá. Crime de preconceito. Eu não quero falar as palavras por conta das plataformas aqui, mas você sabe, é o crime de... Então, tudo isso exemplifica mais uma vez que a gente precisa aprofundar a discussão pra impedir que essas insinuações se tornem algo mais nocivo. Nas redes sociais, hoje pela manhã, eu fiz uma postagem lá no meu X, em que eu perguntei pras pessoas. Falei assim, galera, posso fazer uma pergunta? Será que se a gente ficar falando sobre isso, a gente não tá reforçando? Existe um ponto a ser considerado. Se o Lucas não se declarou, como então ele sofreu o preconceito? Quando defendemos ele, partimos do ponto de que ele é e que as insinuações são um tipo de violência. Mas afirmar isso também não reforça? Eu perguntei. E aí, eu coloquei, nada disso anula as falas que foram inadmissíveis e preconceituosas e que atingem muito o público do programa. Mas não podemos rotular o Lucas, porque isso ele nunca afirmou ser. Ao meu ver, querendo defendê-lo, acabamos reforçando o rótulo que ele não se reconhece ter. Pra concluir, a atitude que tiveram é criminosa, nojenta e contribui com quem faz esse tipo de coisa e usa xingamentos para atacar pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Ou seja, de uma forma ou de outra, isso não pode ser admitido. É a minha opinião a respeito dessa história. Não sei se você que está assistindo concorda, mas eu acho que preconceito, qualquer tipo de preconceito em reality show, não pode ser ignorado pela direção do programa. Eu acho que a gente vive em outros tempos, em que tudo tem que ser combatido e tudo tem que ser respondido para impedir que os ruídos aconteçam. Esse tipo de crime, esse tipo de prática, se ficar sendo ignorada pela direção do programa, é a mesma coisa que você normalizar e você até aceitar que isso aconteça. A gente nunca pode esquecer que quando o programa está no ar, tem umas marcas penduradas no canto da tela, então as marcas da emissora estão literalmente patrocinando, estão literalmente dando visibilidade e voz a pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Hoje, muita gente pode considerar que foi pequeno, mas e quando ficar maior? Então a emissora precisa agir agora, enquanto o problema está pequeno, porque se o problema crescer, aí vai ficar mais difícil de resolver. Se houver uma ofensa mais clara, mais direta, vai ficar difícil de resolver. Se houver uma discussão mais acalorada. Exemplo, o Laranjinha falou que você ganha a prova do fazendeiro, vai acabar com a vida do Lucas. O que o Laranjinha vai fazer voltando com o chapéu de fazendeiro para a sede logo depois da prova? Ele vai querer, claro, humilhar o Lucas. Então, nesse momento de humilhação, a coisa pode perder a mão. E é aí que a emissora tem que evitar. É por isso que o aviso lá dentro é tão importante, para mostrar que há uma direção e impedir o descontrole do que aconteceu, por exemplo, no ano passado. Porque no ano passado foram deixando, 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 e chegou no ponto que chegou. De ter carros lá na frente da sede do reality, com alto-falante, para tentar falar com os participantes. Então tudo isso tem que ser de fato controlado. Concorda comigo? Deixa o like aí, se inscreva e ativa o sininho para não perder as nossas opiniões e análises aqui com você. E pode mandar também aí o seu Flick. Siga o canal de Cortes, tá legal? É o canal Dieguinho. Siga os links que eu deixo sempre na descrição aqui do vídeo, para dar aquela moral para a gente.